E aí galera, o tamanho do lapau aí dentro desse buraco aí, ai maria Peraí, sou o trabalho, deixa pra matar, pra arrancar o mambira Tá rando, filho O tatu também Cuida, o tatu tá na frente dele Ele tá boindo, boindo aí E aí galera, o mambira é aí, mas vamos morrer aqui, porque Não tá achando que é só esse mambira que tem aqui dentro não, viu Tem uns dois O morado tá muito bonito, viu Acho que não é só um não, acho que é uns dois Ai maria Lá para o remédio, hein Os cachorros aí, balão O que é que vai ficar demais, viu Muito recomendo Uma pau aí aí Vamos aí Se nós tira ele aqui pra nós ver o que é que tem mais dentro aí O que é que tem mais dentro aí O que é que tem mais dentro aí Obrigado Obrigado